Aqui em casa, todo mundo se informa, se diverte e se conecta com o mundo de um jeito diferente. O meu irmão só assiste a Band. Ele fala que não é igual às outras e tem sempre alguma coisa nova pintando. Ou no futebol, ou nos jornais, ou alguma coisa divertida. O meu pai, que leva a vida de executivo, não vive sem o Band News TV. Pra ele, que tá sempre sem tempo, é perfeito. 20 minutos de TV e ele já tá sabendo do mundo. O namorado da minha irmã é um louco por esportes. Surfa, luta boxe, joga basquete, tênis e só vê esporte no canal Mundo Esportes. Porque lá passa tudo. Minha irmã ama música, teatro, dança, design. É das artes. O namorado dela tá sempre imerso no mundo da música. Com fone grudado no ouvido, cantando o dia inteiro. Já a amiga dela é dessas que não saem na internet. Fica lá o dia inteiro viajando. A mãe vive folheando a primeira mão. E assando uma geladeira usada pra República do Pedro. E atuando a facu. Como a economia faz parte da nossa vida, a gente tem o plano da SIM TV e DTT para internet, telefone e TV a cabo. A mãe tem uma amiga loura que canta todos os tetereretetê da vida. Tira o radinho dela da Rádio Band FM pra ver. Ah, se ela te pega. Ela namora um cara que trabalha numa produtora e tá fazendo um documentário com imagens que ele consegue no Band Imagem. Eles são amigos de um casal que gosta de fazer tudo pelo celular. Pagam contas, recarregam créditos e vivem participando de promoções. Às vezes, no prédio, logo de manhãzinha, escuta alguém ligado na Rádio Bandeirantes pra ouvir o pulo do gato. E quando tem futebol, meu amigo, parece estádio. Fica todo mundo na Bandeirantes. Ah, e tem um vizinho. Sozinho, discreto. Certeza que ele vê o canal Sexprevê. E os vizinhos daquele vizinho são a turma do sertanejo. Não arreda o pé da Nativa FM pra curtir o batidão. Ah, falando em sertanejo, lembrei do meu tio do Mato Grosso que compra e vende boi pelo Terra Viva. Agora o negócio dele é vender bezerro pela internet. O filho dele é o meu primo que mora em São Paulo. Esse, pra chegar a tempo no trabalho, vai ouvindo a Sul América Trânsito. E o cunhado dele é fã número um do Metro. Aquele jornal diário bacana, moderno, fácil de ler e de graça. E o tio do cunhado dele trabalha pra caramba. Só tem tempo pra 20 minutinhos sagrados da rádio Bandeirantes FM. O que pra ele vale por um noticiário inteiro. Mas quem não é bobo é o meu outro primo. Que já está ouvindo a Bradesco Esportes FM. É a mais completa rádio esportiva, com 24 horas só de notícias sobre tudo que é esporte. Quem também não larga o rádio são os nossos parentes no interior. No Vale do Paraíba, o pessoal curte o som na Estério Vale e na Band Vale FM. A galera de Campinas é tiete da Educadora FM. Minhas primas gaúchas são fãs de carteirinha da Ipanema FM. E quando não estão ouvindo música, adoram assistir as telinhas do Nove TV e do canal Você no Ônibus. No Rio eu tenho o primo Branquelo, que fica na praia assistindo Orla TV e tomando mate. Quando vai pra São Paulo, adora andar de metrô e ônibus. E acha o máximo as telas da TVO, Mão Dupla e TV Minuto. E quando volta, se sente no aeroporto, né? Quando vê os horários dos ônibus nos painéis da Next Media no terminal Tietê. Ah, e por falar em Tietê, meu tio adorou a última corrida da Fórmula Indy. E além de carros de corrida, a outra paixão dele são as belezuras do Mito Universo. E falando em eventos internacionais, acabei de lembrar que o tio Sam deve estar morrendo de rir com o pânico que é transmitido nos Estados Unidos pelo Band Internacional. Viu? Esses veículos já fazem parte da nossa vida. Eles nos trazem todos os dias conteúdos, oportunidades, emoções, conexões. E se traduzem nesta única marca. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tchau.